Galerinha seguinte, no vídeo de hoje, eu e o McFly vamos entrar dentro de um Iron Golem no mundo do Minecraft E vocês vão descobrir o que é que tem dentro dessa criatura Como dá pra perceber, atrás da gente tem um Iron Golem gigantesco E McFly, pra ser sincero, eu tô morrendo de medo que ele comece a andar e resolva pisar em cima de nós dois Não, 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 nem pense nisso JP, a gente vai ter que entrar dentro desse bicho gigante, tem certeza? É, bom, nós podemos pensar em alguma outra forma de fazer isso, sei lá, escalar através daqueles cipós ali, ó Tá vendo que tem alguns cipós aqui espalhados pelo golem? Mas não sei se é uma boa ideia, porque se cair dali de cima vai ser perigoso Então é melhor entrar dentro dele, porque assim não tem como a gente pulgar, botar dali de cima e splash no chão Olha, olha o tamanho desses braços, parecem dois prédios Nossa, você tem razão, são dois braços de telos Na verdade, esse Iron Golem é bem maior do que os Iron Golems normais que nós estamos acostumados a ver, né? Um Iron Golem normal tem, sei lá, três blocos de altura Esse daqui tem, sei lá, uns 300 por aí Vou contar, deixa eu ver Não precisa contar, vai demorar muito, McFly Não, não precisa contar, vai ficar até amanhã contando, cara É muito bom Enquanto o McFly tá contando, pessoal, já deixa o joinha aí embaixo, se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, fechou? Já terminou de contar, McFly? Hum, tem aproximadamente mais de um bloco Isso é óbvio, né, meu? Com certeza tem mais de um bloco Mas cuidado, nossa, que susto, eu pensei que ele tinha se mexido Eu pensei que ele tinha se mexido, beleza Ó, tem uma porta, acabei de ver que tem uma porta na perna dele Só cuidado com esse braço aqui, tomara que ele não se agache, né? Porque senão, ó, vou esmagar eu aqui Beleza, vem, 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 vem Toca aí, Iron Golem É, toca aí Ih, não faz cosquinha na mão dele não Que vai que ele já mete um soco aqui na gente Entra aí, entra aí, ó Aqui, aqui a perna dele Tem luz dentro da perna dele Tá bom, vamos subir aqui as escadas, né, tal Ver o que tem a nossa espera Aqui em cima Ei, tem um Iron Golem dentro do Iron Golem McFly, eu acho que isso daqui é uma espécie de Megazord dos Iron Golems Eles devem ficar aqui, ó, controlando Cada Iron Golem controla uma coisa Tipo, um controla a perna, outro o braço, entendeu? Deve ser isso, só pode Faz sentido, faz sentido Então, é, oi, a gente só tá visitando aqui, tá bom? É, só uma visitinha, só uma visitinha Vamos subir aqui, vamos ver o que tem ali em cima Coisa acaba com o JATP, eu tô de boa O que acaba comigo aqui, ó Nossa, agora nós estamos Acho que na barriga aqui do Iron Golem E tem mais algumas coisas Olha isso, tipo, tem até um baú Deixa eu ver Nesse baú Ah, nossa, que demais Tem vários itens de decoração McFly Bom, eu tô vendo que tá até que bem seguro aqui dentro Tal, daqui a pouquinho A gente começar a decorar esse Iron Golem Por dentro E a gente meio que morar dentro dele Tipo, viver dentro de um Megazord Do Iron Golem De um Megazord do Iron Golem Tipo isso Nossa, ia ser da hora Essa é uma experiência inédita, hein? É, essa é uma experiência E tanto Mas, ó, antes Vamos subir ali pra cima Obviamente, né? Não tem como subir pra baixo Vamos subir aqui E ver o que tem, né? Ó, mais um andar Com mais um monte de itens de decoração Que maneiro Tá, e tem mais um Tem mais um ainda Nossa, e aqui tem uma barragem, né? E tal Ah, o visor Aqui deve ser tipo o cérebro dele, ó Dá pra ver aqui os olhos e tal Aqui é um visor mesmo, né? E tal E também tem coisas de decoração pra gente fazer Nossa, que nada Tá, vamos começar Eu quero começar a decorar Tá, vamos começar Você quer começar aqui primeiro? Vamos começar por aqui, né? Já que nós estamos aqui Melhor Já tá aqui Já vamos aproveitar a viagem, né? Já vamos aproveitar a viagem Ó, aqui tem alguns itens Pega aí E a gente pode fazer um setup aqui Nesse cômodo, digamos assim Do Iron Golem, né? A gente pode colocar um PC aqui Né? E tal Como se fosse uma central de comandos mesmo, né? Sabe? Um estúdio aqui do Iron Golem Falta mais algumas coisas, ó Uma câmera de segurança Você pode pôr a câmera Acho que é apontado pra cá, ó McFly Que aí ele vai saber tudo que tá acontecendo Passar pro computador os dados, entendeu? Pra processar a informação ali no cérebro dele Né? Então a câmera envia aqui e tal Aqui pra ver as câmeras, ó Boa, perfeito Mais um monitor pra gente ver Pra ver também a câmera ali e tal, né? Muito legal É bom esse Megazord Tá sempre sendo Como posso dizer Ele tem que tá vigilante ali No que tá acontecendo, né? A sala de segurança tá pronta, hein Golem Sala de segurança pronta Vamos descer agora Aqui Opa, calma Tá descer Ô, bela Não, calma 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 Consegue descer? Foi Tô descendo agora Tô descendo Vamos começar a decorar agora Essa outra parte, né? Aqui a gente tá também Novamente dentro do Iron Golem E vamos pegar Nossa, tem muito item de decoração McFly Vai pegando aí o que você achar Depois a gente vai juntando tudo Bom, tem algumas prateleiras de livro Essas prateleiras Eu vou levar a tela pra cima Que a gente pode colocar aqui no cérebro dele Pra ele ser inteligente, né, pessoal? Ele vai ter um monte de livro no cérebro dele, ó Se liga Um monte de livro, né, ó Mais livro aqui Desse lado também dá pra pôr mais livro, né? Vocês tão vendo? Mas é livro que não acaba mais Esse Iron Golem Ele é muito inteligente, né? Então tá tudo no cérebro dele, ó Pra ele ter bastante conteúdo Bastante informação É muito importante isso, né, ó Já tem um tapete, né? Agora eu vou pôr mais alguns livros Só que aqui eu vou pôr umas pilhas de livro, né, ó Uma pilha Ah, pera Ah, olha, aqui tem uma cama Eu acho que talvez aqui é pra ser o quarto dele Ah, faz sentido Aqui pode ser o quarto dele Verdade Então dá pra pôr até mais alguns livros Ó, tô tendo livro Só livro que mais livro O despertador Porque, né, ele tem que acordar Então aqui é como se fosse o quarto dele Aí vai disparar o despertador, né? Ele já vai acordar Vou pôr aqui também esse aspirador de pó Pra ele tirar a poeira, né, e tal Essas coisas não tá feitas Tá, mas esse aqui é o quarto Tá faltando o essencial Que tem em todo o quarto O quê? É... JP Ah, pera Eu peguei aqui Eu acho que eu sei o que você tá falando Um guarda-roupa Também, mas isso não é... O que define um quarto? O que faz um quarto ser um quarto? Ai, é verdade Uma cama, né? Senão eu venho de dormir Não tem como ser um quarto Verdade Tem razão Nossa, depois eu sou... Ai, eu não falo nada Tá no baú Tá no baú, verdade Baú, baú Nossa, tô lerto Aqui, aqui é cama Beleza, né? Precisa ter uma cama pra ser o quarto Dentro do Iron Golem E uma cesta de basquete do lado da cama Pra ele acordar e já fazer o esporte, né? É bom fazer exercício físico e tal, né? É importante E nesse quarto pode ter também um videogame Eu acho que ia ser legal Ter um videogame bem aqui, ó Gostei Caso o Megazord comece a pegar fogo Pronto, tá aqui, ó Um extintor de incêndio, né? Importante também Segurança em primeiro lugar Beleza, agora vamos descer aqui pro próximo andar, né? Ai, calma aí Calma aí Belezura Aqui parece que vai ser meio que A sala de estar com comida e tal Aqui do Megazord E academia também E academia, verdade A gente tem que montar um espaço só pros negócios da academia Tem um espaço aqui só de academia mesmo Você tem razão Dá pra pôr aqui os pezinhos, né? E tal Tem mais um relógio Que é bom saber o horário Pra não perder a hora, né? Você fica lá fazendo exercício o dia inteiro Ele vai perder a hora Mais um pezinho aqui Maneiríssimo, Mcfly Acho que você tá mandando muito bem Dá pra pôr Agora isso aqui também Tem uma aula de dança e tal Um computador desse lado Não, computador não Uma televisão desse lado Nossa, eu queria ter um computador desse tamanho Imagina ter um computador desse tamanho aí Só dança, só dança Boa, boa, boa E eu não vou pôr esse negócio ali do lado da TV Que fica meio estranho, né? Ter um negócio de boxe do lado da TV Vamos pôr aqui na academia Algumas comidas Ih, mas isso aqui é comida Não é muito saudável, não Não é muito saudável Então ele vem aqui Tá entendendo Ele vem aqui Ele come essas comidas Que não são saudáveis Mas depois Já vem aqui pra academia Pra queimar as gorduras Então É, aí até que faz mais ou menos sentido Mas não deixa de não ser saudável, né? Então eu vou pôr aqui um frango também Vou pôr um frango aqui Dá pra pôr assim Pronto, ó Pus aqui em cima do baú Vou pôr essa mesinha Em cima dela Uma banana Porque agora sim A gente tá falando de comida saudável Pro golem, né pessoal Banana aqui e tal Bem saudável Um alarme, né? Caso aconteça alguma coisa Vem aqui, ó Pronto, aperta o alarme Top E acho que é isso, Mcfly Bom, vamos descer Ver se não esquecemos nada, né? Vamos ver lá do lado de fora Eu acho que ele tá até mais sorridente agora Meu, agora sim Ele tava oco por dentro, né pessoal? Sem nenhum conteúdo E agora Ele tá cheio de livro De coisas legais Ele virou um golem Interessante, né? Um golem aí Com muita Muita sabedoria Ele tem muita sabedoria Pra passar pros outros golem Mas ó Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Foi bem divertida Deixa o joinha aí embaixo Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E me seguem no Instagram RobaJVPlays O que foi? O que foi? Agora eu vou subir Porque acho que a gente vai ter que passar um dia aqui, né? Você falou É, você tem razão Agora é hora da gente passar um dia aí Eu vou ficar lá no topo No topo do golem ali No cérebro dele Pra visualizar tudo Vamos ver um filminho Até mais Até mais, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau